Antes de Força Política Rua, não é muito que a bancada IDD não tem a bancada UDT para a Frente Mudança. Mas em terceiro, em dia, o deputado Rua decidiu que a bancada Rua decidiu que o espaço para o funcionamento da bancada Rua é o suficiente. Chefe bancada UDT para a Frente Mudança, Isabel Ximenez, declara oficialmente a separação bancada nem lhe houve a conferência da imprensa e do Parlamento Nacional semana nem. Quando a Constituição e a Organização de Bancadas Parlamentares, o Partido de Frente Mudança solicita a Presidente de Bancada Existente na Frente Mudança, Saifal e Bancada Parlamentar Frente Mudança na Frente Mudança, UDT. Hareba mudança politica liliuho, instituição bakargo, primeira vice-secretaria da mesa, vice-secretaria da mesa do Parlamento Nacional, Nb. Macantes, assumido, husi, haurasi, deputada Isabel Ximenez, mas coloquemos possibilidade de deputada, hau, bela, requere, filafali, direto, hoje, belahari, bancada parlamentar Frente Mudança. Presidente Bancada UDT, Francisco David Carlos Mossateteng, Hareba visão no Missão Política Partido Nian, mas que o Fahe ou na bancada Ketaketak, mebe continua a harmonizar a situação política. Hareba visão no Missão Política Nian, e embora a Anny Bela Fahe, mas a Anny Ria harmoniza na fato de situação política, mas de início da Ramos do Pionan. Terceiro, hau razão no Missão Política Nian, terceiro, seção legislativa Nian, que é a companhia bancada. Quarto, tempat, tempat que favorece a movimentação, além disso, criamos espaço para asesores que a gente tem que tome apoiar o nosso grupo. A Bancada UDT decidir a bancada Ketaketak, bazeia bah encontrar com a zonca bancada ruan e halorong neng fulanzunyo tindang. Celestina Teles, Eliu Gayo, GMN. Obrigado.